Olá a todos Quero mostrar pra vocês essa modificação que eu fiz nessa caixa amplificada da Watson Agora ela não vem mais com transformador, é fonte chaveada E vem essa placa aqui, olha, com esse integrado, o DDA 8950J Deixa eu baixar o volume Ocorre o seguinte Quando eu vi que ela estava queimada, eu fui estudar esse integrado aqui E é um integrado bom, ele tem circuito de proteção e tudo mais Ele fornece dois canais de 150W RMS São dois canais, mas ele é ligado em configuração BTL Você sabe que essa caixa aqui é mono, um único outro falante Então eles pegam os dois canais e ligam o BTL E alegam que a caixa tem 250W, é 150W em 4 ohms Só que ele liga o BTL em 8 ohms e interpretam que dá 250W Eu não acredito nisso, mas ela é vendida assim, como tivesse essa potência Fonte chaveada O desenho de placa que foi feita para ele Qualquer variação, qualquer descontrole, leva ao colapso térmico, ao colapso do circuito interno do integrado Então eu propus ao cliente que trocasse a placa, isso aqui é uma proposta que eu conversei com o dono do aparelho E ele aceitou, eu coloquei aquele IRFP 250W Que ele suporta muito mais ainda do que o original dessa placa Essa placa inclusive aqui é de uma outra caixa amplificada E eu alterei, eu modifiquei, olha Esse resistor bem aqui que você está vendo, um jampeado com o outro O original dele é de 44K Só aquele que controla o ganho E como essa placa trabalha com 50V E eu estou alimentando ela com 37 37 mais 37 Aí eu vou colocar 37 numa placa que trabalha com 51, 50V Ele vai dar pouca potência Então eu tive que alterar o ganho do aparelho Aumentando o valor do resistor de 44K Eu coloquei mais 10K em série para dar 55K Eu estou testando, eu até a presente hora estou considerando que a potência está boa Olha aqui querido Esse aqui é o resistor de 44K 44K2 Ele se você observar ele vem daqui Da saída de sinal Então ele é uma realimentação para a entrada de sinal Aqui a entrada de sinal O que é que eu fiz? Eu peguei esse resistor de 44K Aumentei o valor dele Porque você aumentando o valor dele Você faz o aparelho ficar mais sensível Ele vai amplificar mais Não esqueça que a fonte original é de 51V E eu estou alimentando esse mesmo amplificador com 37V Então logicamente ele vai dar menos potência Para vencer esse problema Eu alterei o ganho do amplificador Inclusive é um resistor de precisão Coloquei mais 10K Eu estou interpretando que eu preciso aumentar mais ainda o valor Para que o amplificador fique mais sensível Porque é daqui que sai tudo Não tem esse negócio de dive É direto Daqui já sai o sinal Entra nos fates E os fates mandam potência para o alto-falante Aqui É 8 ohms Então eu estou fazendo a mesma coisa Alimentando Aqui a placa original é 51V Para funcionar em 8 ohms Eu estou colocando 37V apenas Para funcionar também em 2 ohms Então vai dar baixo Por isso eu tive que fazer aquela modificação que eu mostrei para vocês Esse resistor de 44K Que é o responsável pela realimentação do amplificador Então ele que identifica a sensibilidade Que diz que o amplificador vai ficar mais ou menos E ele pede um bom nível de sinal Olha, 2.18V Ele pede para que haja toda a excursão Da corrente demandada pelos fates para ser lançada no alto-falante Está batendo bem Mas se eu perceber que o cliente reclamar que está baixo Eu posso alterar Aumentar mais ainda o valor desse resistor Para que ela fique mais sensível e dê mais potência Afinal de contas os transitores fates aguentarão tranquilo Eu tirei os capacitores Quem não precisa mais A ponte retificadora também Porque tudo está sendo feito pela fonte chaveada que existe agora Então eu estou mostrando para você Que isso aqui é o meu trabalho para não dar retorno Você sabe que quando dá retorno é chato a beça Então essa aqui é a placa original Olha Aqui no mercado livre Esse integrado aqui Dizendo eles que é original Está R$38 Aqui na minha cidade está R$120 para pedir Esse aqui é o mesmo integrado utilizado pela Panasonic Então fica aí essa informação para você Eu baixei o esquema obviamente para saber Eu estudei Sempre quando eu chego ao aparelho Eu procuro estudar, procuro entender Para saber o que eu estou fazendo Então fica essa informação para você Eu modifiquei Que é para o cliente se dar bem Deixar um bom tempo testando Depois ligar os twitters e drivers E é isso aí meu querido Boa sorte Tudo de bom para você Tchau 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 Tchau